E eu já vou fazer... Eu vou começar a fazer... A Bela tá de pequeno! Por que você tá de pequeno? Ai, Jesus, você não me avisou antes! Você tá de pequeno! E eu tô de... Eu tô de selva! E tô sem maquiagem! Você tá de... Cicredo! Tá, então eu vou começar a fazer meu Bolsonaro aqui, né? Porque eu tenho tempo! É, eu vou fazer também, porque você tem tempo! Vou pegar o... O Billy Gauss! Toma, toma, toma! Vou fazer a casa do Bolsonaro! A unha é um sombrerinho! Eu tô fazendo o terno do bolsomito de cinza! Você tá falando bolsomito, então quer dizer que você é bolsominion! É isso mesmo, jovem! É isso mesmo! Vai chegar o pai de vocês, vai ver vocês assistindo Bolsonaro vs Lula! Como você entende de político! Olha só! Vai falar só os retardados do... Cinza, cinza, cinza! Do Minecraft falando de político! Olha que lindo que eu sou! Pra quem não me conhece, eu sou essa beleza aqui! Ai, eu tô aqui do outro lado, só que meu cabelo tá diferente! E não é pra você vir aqui agora! Não posso ver? Não! Eu vou ir lá ver! Quem vai ver o quê? Olha a hora! Quem que vocês acham que vai ganhar a eleição? Eu sei que vocês estão ligados nos bagulhos da internet aí, hein? Vocês são crianças, mas vocês estão ligados! Bolsonaro, vem aqui! Deixa eu colocar o Bolsonaro aqui, porque eu quero que ele me veja! Tá! Então a gente vai ter que começar a fazer uma aberturinha branca, mas, nossa, esse cinza eu vou trocar depois! É... White, eu vou pegar o... Tá, agora eu vou mudar essa roupa do Bolsonaro, que tá muito estranho! Vou pegar a barra barra Vandy! Vandy, filho do Vandy! Quando eu coloco você aqui cinza escuro, Bela? O quê? A roupa do Bolsonaro! Azul escuro? Não, cinza escuro! Sim, cinza escuro! Uou, como que é o nome dessa uou? Uou, 35, 7 e 35... Ó, já vai usar hack! Quem falou pra usar hack? Barra barra 7, 35, 7, tô 35, 8... Hum, como é que é o nome daquele negócio? Ah! Deu errado! O Kevin falou que o Lula vai ganhar a eleição! Ô, Kevin, mas ele tá preso, como é que vai fazer? É... Como é que é o dobi? Caracoliz, olha o que eu fiz no meu Bolsonaro! Barra barra 7, 0... Você fez cagadinha, né? Fiz hiper-mega-cagadinha, mas já tá consertada, né? Aham! O Lula aqui no Minecraft vai ver o sono ac-quadrado? Vai ver ou tá vendo? Não sei, falei nada! Eu não sei se ele vê a janela... A gravatinha de Bolsonaro vai ser... Imagina, fantasia, o quê que os nossos vizinhos acham da gente? Eu só uso hack de noob, o Alberto falou. Isso, 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 Bolsonaro... Olha, eu nem vou usar esses hacks, hein? Não vai usar os hacks? Não! Ah, Bela! Não vou usar, porque eu sou... Pronto, pronto, pronto! Porque eu sou uma pessoa boa... Tinha sobrado uma coisa estranha aqui. Tá, agora a gente vai pegar Cleiton pra fazer a cara do Bolsonaro. Crêndios? Crêndios? Aqui é o braço do Bolsonaro, então o Bolsonaro vai ter dois de braço e dois de braço. Ah, meu Deus do céu! Essa é a cabeça do... O que que eu tô fazendo da minha vida? Presidencial. Oi? Oi? Eu acho que assim tá bom. Tá, mas o que que vocês estão achando do meu Bolsonaro? Ah, uma dica, uma dica, fantasminhas. Vocês querem que eu faça ele com uma arma na mão? Meu Deus, que pesado! É, porque é Bolsonaro, né, mano? Um pra cima e dois pra não. Que pesado, mano, menino. Um pra cima e dois pra não. A cabeça tem que ser elevada do terno, Bela? Que? A cabeça tem que ter uma camada pra frente ou não? É assim, né? É, senão fica estranho, né? Deixa eu pegar um black aqui, pra gente fazer o seu ocrinho. Assim, assim. Eu não sei fazer o aqui em Trandel Forat. Tchan, tchan, tchan. Não sabe fazer? Não. Meu Deus, é tão simples. Você sabe fazer? Sim. Como que é? Meu Deus, Steve. Eu não sei. Meu Jesus amado. Que tampa, tampa. Ó que tá ficando bonito. Fazia tempo que eu não fazia uma casa bonita. Fazia tempo que eu não fazia casa, né? Tá, olha só. Olha só a freguesia. Vou daqui. Tá parecendo um cego, coitado do Bolsonaro. Eu vou fazer um negócio do meu. O cabelo dele é que cor, Bela? O Bolsonaro é castanho escuro. Castanho escuro. Porque é brown. É brown. Boy. Steve, eu vou fazer um negócio do meu Lula que só os entendedores entenderão. Ah, umas coisas aí. Não, cinzinha, claro. Meu Deus do céu. Não sei. Veja qual cor que encaixa melhor aí. Ah, fantasminhas. Qual cor que eu uso? Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tenta essa, tenta essa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que isso se encaixa melhor. Deixa eu ver. Vai vir os petistas aqui da dislike no meu vídeo. Ah, ele tem uma franjinha caída pra cá. Vai vir os negócios aqui. Vai vir os negócios. Tá, eu acho que tá indo. É o cabelinho dele? Tá com cor de pele, coitada. A Bela vai falar que ele tá careca. Cabelinho? Você vai falar que ele tá careca, Bela? Ai, eu tô até vendo que eu vou rir desse neninho aí. Esse bilirinho. Ah, ficou até que bonitinho. Só faltou fazer o óculos certo, mas eu não sei, né? Meu Jesus amado, como que não sabe? É só fazer uma fileira reta em cima e depois fazer os quadrados embaixo. Ah, então acho que tá parecido. Meu Jesus amado. Ah, mano, meu Lula ficou mais barra da boca. Coloca aqui. Aí, pronto. Coloca aqui, tira aqui, coloca ali, bota ali. Meu Deus, Steve. Meu Deus, meu Deus. Quase que... Ah, TV vai dar certo. Você vai querer ter que visitar o Lula na cadeia depois dessa. Aí, TV é aqui. Agora a gente vai colocar um... Cuxi, 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 cuxi. Cuxi, 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 cuxi. Cuxi, 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 cuxi. Fantas e filhos, eu prometo. A próxima, se tiver muito like, a gente vai fazer um facecam. Tô terminando, viu, Bela? Ah, mas se liga, sai fora. Tô mesmo. Não, 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 não. Chai, 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 chai. Uma cadeira na boninha. Pronto. Olha, olha aqui. Tá começando a tomar forma, hein? Agora precisamos pegar aqui e colocar um piano pra Dona Bela fazer uma música, né? Você vai ter que tocar a música do Brasil, Bela. Ai, caramba, tô de peras. Agora é que... Tô vendo que sabe cantar a paródia. Olha, eu vou te falar. Que dessa vez não tem presente, eu vou comer até não sobrar nada. Qual que é a paródia que vocês mais gostam? Ah, eu... Ah, mas a minha casa vai ser muito fácil. Por quê? Agora que eu me tanquei. Eu preciso colocar uma J-Cux. Ah, vai ser muito fácil. Pronto, J-Cux veio aqui, deixa eu... J-Cux. Steve, a minha casa é a mais fácil do mundo. Sério? Por quê? Como que eu não pensei nisso antes? Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito feliz. É, né, 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 né. Bair de favela. É, né, né, né. Bair de favela. É o Duque das Cadelas, né? Como que é? Pedigree é Duque das Cadelas. Cheirosinho é Duque das Cadelas. Tá roendo um osso do que das cadeiras E esses gatinhos tão andando pra ver a bundinha Bela, tô terminando Eu também Opa, furão! Olha que lindo! Olha essa cara, esse tinha que ser presidente Posso ir? Pode! Um, dois, três e... Viu? Olha ela, tá bonitinha, Bela Ficou legal, olha o narizão dele, deixa eu ver o dedo Por que o nariz dele é grande e não fala? Porque ele é mentiroso Não! Steve, vê se você vê um erro e um acerto, encontra o erro É o dedo? Ele não tem um dedo, Bela Bela, você acertou Olha aqui o buraco do nariz dele embaixo Olha só esse buraco de nariz, que engraçado Olha o cabelinho dele aqui em cima Bela, tá massa, tá massa, tá massa Agora eu quero entrar, onde que entra nesse poste? Aqui, 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 vem pra cá! Eu vi um camburão ali Vem aqui! É uma cela! Ganha companheiros e companheiros Companheiros, companheiros, companheiros Pode entrar, companheiros É a de uma Eu vou me estocar ao ar Esse daqui Ó, que casa pequena É a cela, tem muito luxo aqui ainda Tem TV O fogotinho tinha que ser assim, ó Cagar num buraco É porque ele tem fluência, ele paga pros policiais Bela, tá legal E aquele caburão ali? É o carro dele É isso, a casa? É Tá, tá Eu, ó Depois vocês me ajudem a dar nota Mas por enquanto eu dei Vou dar nove Porque quase dez Porque tá muito bom Agora eu quero que você venha ver o Bolsonaro Vamos ver A arminha da mão dele Curtiu, né, Bela? Parece um ornitão rico Por quê? As mãos dele Parece um ornitão rico Olha de cima É o banheiro estendido Vem, 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 vem Não, e faltou uma coisa aqui O quê? Pera aí um segundo Deixa eu roubar isso aqui Que já eu te falo o que que é Ah, faltou também Faltou também Faz aí, faz aí Uou Amarela e green Olha só Menininho Prato Que isso, shopping Aí, Bela O meu tá errado Aí, meu Aí, ó O número dele é 17 Eita E essa hashtag? É que é de encarcerado Bela, 17 É o mito, Bela Vem, vem, vem Entra, vem Entra, campainho Aperta o campainho Pra você ver o que vai fazer Ai, que Mito, mito Faz de novo Mito, mito Viu a campainha personalizada Vem, Bela Eu vi Que legal Olha só Vai tocar uma música É, eu vou tocar Vai Um, dois, três O capitão chegou O capitão chegou O capitão Bela Ai, que horror Eu vou metralhar Não, não é isso Ele não Vai, Bela Agora você sobe Vem, vem O quartinho dele Pega a metralhadora E trá, trá, trá Pronto, pronto, pronto Aí, ó Olha o quartinho dele Viu? Pelo menos ele não é da prisão Oitado Não pode ter facas nessa cozinha Bela O que? Que que foi essa? Então, Patavias Minhas Qual que vocês votam? Um Bolsonaro Ou um Nulula O que que vocês votam? O que que vocês votam? Qual foi o melhor? Lula, Lula Eita Luladrão Oxi, começa com ele de quê? De luva Eu amo vocês, fantasminhas Muito obrigado Beijo de coração Beijo de? De quem? Do seu bundão? Crédio, Bela Tchau Tchau